Aladino e o Tapete Mágico Não quero ter alfaiate, quero partir à aventura e ver o mundo Aladino, o mundo lá fora não é um sítio bonito Está a ver? Veja, Alphazer, consegui! Que bom, meu rapaz! Confia no Tapete! Olá! Onde está o Tapete? Roubaste-o! És uma ladra! Volta a dizer isso e eu transformo a tua cara num rolo de carne Tomem bostada àqueles que têm demasiado E assim ver as coisas funcionam, tu nunca passaste fome Pois não, não posso ir para casa sem o Tapete E também tenho de encontrar a diamante Isso é fácil! Eu por acaso tenho aqui sete no bolso De que tamanho queres? Apanha aqueles miúdos! Apanhei-os! Knock Knock, está alguém em casa? Doido barrigo! Hã? Mas planeio dar algo em troca Tenciono, por exemplo, dar a tua namoradinha aos meus pergunitos Então voa! Tapete preguiçoso! O teu soltão ordena! Eu sei perfeitamente que tu és o Tapete Voador E se não voares rapidamente, despaço-te mais depressa do que consegues dizer O rato roeu a rolha da garrafa do Rei da Rússia Nos cinemas, a 16 de Maio